Tu és nele do meu coração, Tua glória brilhe em mim, Exalta-nos, seja o Senhor, Te adorarei. Vem e sofre em mim, Vem e sofre em mim, Espírito de Deus, Enche o meu coração, Vem e sofre em mim, Vem e sofre em mim, Espírito de Deus, Amém. 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 Vem e sobe em mim, vem e sobe em mim Espírito de Deus, deixe meu coração Vem e sobe em mim, vem e sobe em mim Espírito de Deus, vai cantar o seu amor Vem e sobe em mim, vem e sobe em mim Espírito de Deus, deixe meu coração Vem e sobe em mim, vem e sobe em mim Espírito de Deus, vai cantar o seu amor 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 Sopra, sopra tua vida Sopra, vida Sopra, sopra tua vida Sopra, vida Sopra, sopra tua vida Amém. Vem e sofre em mim, vem e sofre em mim, Espírito de Deus, é-me teu doce amor. Vem e sofre em mim, vem e sofre em mim, Espírito de Deus, é-me teu doce amor. Amém. Dá glória aí. Glória a Deus. Agora, agora dá glória. Dá glória? Vamos lá. Dá glória aí. Valeu. Óh. 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 Só que nossas vidas são da mudança, Loreô, luz da vida. Os mais indigos. Valeu. Valeu. Amém. 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 Salta mais alto! Salta mais alto! Salta mais alto! Lua doce! Saltando assim! Saltando assim agora! Lua doce! Aplaudido! Aplaudido! Chamando a bênção! Chamando a bênção! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei僕 sou accounteira! E família bendecida! E família abençoada! E a nação é abençoada E o ministério é abençoada Aplaudindo Aplaudindo E a nação é abençoada 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 Pastor Ricardo Pastor Ricardo E a nação é abençoada 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 O que é isso? 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 O que é isso?